A gente vai falar aqui sobre desenvolvimento indie, a nossa ideia é dar 5 dicas de desenvolvimento indie. A gente está com o pessoal aqui que já faz desenvolvimento indie, um pessoal bom na área. Quem está interessado em ingressar nessa área ou já está na área e quer saber dicas, a gente vai falar aqui, a ideia é chegar no final dessa mesa para 5 dicas de desenvolvimento indie. Então, o pessoal está aqui, chega mais. Danilo, Thaís, que já acabou de dar uma palestra. Um salve de palmas para a galera aí. O Alexandre, da Vortex, e o Lucas, da Tau Studios. Senta aí, senta aí. Estou no meio do monte de cabra aqui. Tenho que ligar aqui embaixo. Vê se está funcionando aí. Alô? Vocês vão vir ali também? Oi, oi. Então, estou com o pessoal aqui que hoje, no Brasil, são poucos que fazem o que eles fazem. Esse mercado está crescendo bastante agora. E essa galera está desbravando um mercado que é relativamente novo no nosso país. Então, eles têm muito a ensinar para o pessoal aí. E vamos ver o que a gente consegue absorver de informação dessa galera aí. Bom, queria primeiro que cada um se apresentasse brevemente, já que a gente não tem muito tempo. Talvez o pessoal assistiu hoje uma palestra, já conhece o casal aqui, mas cada um vai se apresentar brevemente. Então, começando pelo Lucas, que é querido da galera e pode se apresentar aí para a galera. Olá pessoal, eu sou o Lucas, eu sou da Tal Estúdio. Nós somos um estúdio de Pindamangaba, que desenvolve jogos independentes. Nosso estúdio tem três anos e nós já lançamos dois webgames, o Mr. Bree e o Jelly Escape. E a gente está trabalhando agora no nosso primeiro jogo para PC, que é o novo Mr. Bree. Bacana, bacana. O Alexandre. Olá a todo mundo. Bom, eu sou o Alexandre da Vortex Game Studios. A gente é um estúdio independente de desenvolvimento de jogo, focado principalmente na parte de outsourcing. E que aos poucos a gente está querendo sair desse mercado e entrar de vez no desenvolvimento de jogos. Agora a gente está desenvolvendo, por exemplo, o jogo Dead Dog in Space. E o pessoal aqui, o Danilo e a Thaís, do Unicam, do JoyMasher. Bom, eu sou a Thaís, eu acho que a maior parte de vocês já meio que ouviram quem eu sou. Eu ajudei na divulgação do Unicam e eu sou uma das game designers na JoyMasher. Eu sou o Danilo Dias, eu sou da JoyMasher e eu fui um dos criadores do Unicam. Eu trabalhei nos gráficos e na programação. Bacana. Então é o seguinte, a gente juntou, a gente vai falar sobre os cinco pontos principais que a gente pensou antes da palestra aqui. Da palestra, não, da mesa aqui. E esses cinco pontos, quem sabe, vai surgir mais durante a conversa aqui. E daí, quem sabe, a gente fala mais alguma coisa. Mas a gente pensou em falar, começando então, pela equipe de desenvolvimento. Os fatores que influenciam no sucesso de uma equipe. Como montar uma equipe, questão de liderança. Como que funciona lá na Natal, Lucas? Como que é? Como que funciona? Vocês começaram uma equipe dependente? Alguém é o chefe? Alguém é contratou? Como é que funciona? Então, Natal, a gente começou praticamente assim. Foi um grupo de amigos que queria fazer jogo e se juntou. São quatro pessoas. Eu sou game designer e level designer lá dentro. E cuido também da produção. A gente tem mais dois artistas e um programador. Então a gente se juntou e começou a desenvolver. Foi uma coisa que a gente sempre quis fazer. E quanto à questão de liderança, assim, não tem nenhum líder exato, né? Eu, no game, na produção, eu tenho que meio que, tipo, tomar uma conta. Vamos fazer isso, vamos acabar isso primeiro, para entregar. Tem uma deadline aí, né? Vamos lançar o trailer tal época. Mas, no geral, não tem. Porque a equipe nossa é bem pequena. Então, a gente consegue, todo mundo tem uma sintonia bem grande. E está bem inteirada do projeto. Então, todo mundo sabe o que os outros estão fazendo, né? Não chega a ter uma necessidade de um líder, assim, por assim dizer. Como acontece quando tem algum tipo de disputa, assim, tomar uma decisão. Vamos fazer dessa forma ou outro quer fazer de outra forma? Como que funciona? Como que é a escolha disso? Principalmente num grupo de quatro pessoas, em que pode ficar dois e dois e ficar empatado. Então, no nosso caso, a gente tem sorte que não tem muita gente de uma área só. Por exemplo, tem um programador. Então, quando vai falar de programação, tecnologia, uma forma de resolver, né? A opinião final sempre é dele, né? Tipo, ele tem a palavra. Você vai falar alguma solução de game design? Ou alguma coisa de uma fase, assim, por exemplo. Acaba sendo comigo, né? E a gente tem dois artistas. E, assim, eles conseguem se entender muito bem também. Quando a gente tem algum, assim, não tem um voto unânime de alguma coisa, a gente simplesmente vai discutindo até chegar num ponto, assim, que é bom pra todos, né? Mas, no nosso caso, nunca aconteceu isso, assim. Nunca teve uma diferença muito grande de opinião que seja significativa, né? No final, todo mundo quer só o melhor pro jogo. Então, a gente consegue tentar conversar, argumentar e chegar no consenso. Como que é na Vortex, Alexandre? Bom, na Vortex não é muito diferente disso. A única diferença que eu vejo é... Bom, primeiro começou como... Imagino que todo mundo, um grupo de amigos, né? Acho que vocês também, né? É sempre um grupo de amigos. É sempre um grupo de amigos, sempre. Só que, assim, houve, na verdade, duas equipes na Vortex. Que a Vortex passou por duas fases. A primeira que era a Vortex Entertainment, que a gente desenvolvia produtos para entretenimento público, que entrava videoquê, arcade, pinball, todo esse tipo de máquinas mesmo, né? E essa primeira equipe se desmanchou. Marcas utilizadas por games, não? Não, só eram máquinas de arcade mesmo. Tipo Fiperama, pinball, airgames, coisa pra público, pra ambientes abertos mesmo, né? E essa primeira equipe se desmanchou um pouco depois que a gente lançou a Jukebox. Aí, depois disso, a gente começou a falar, ok, vamos deixar esse mercado de lado. Já estava acabando esse mercado aqui no Brasil. E vamos nos focar, principalmente, em jogo. Aí, já que era uma coisa relativamente nova pra gente. Tipo, a gente conhecia aquele tipo de mercado, mas a gente não sabia ainda nada do mercado de jogo aqui no Brasil. E a gente teve que montar uma equipe totalmente nova. E esse aí foi um dos principais desafios, né? Primeiro era, como montar uma equipe? Essa equipe nova, você disse, já não eram mais amigos. Eram pessoas que você tinha que encaixar dentro da equipe. Sim e não. Alguns viraram amigos. Exatamente. Conhecidos, alguém que a gente conheceu. Vamos lá, trocar ideia e tentar montar alguma coisa, né? E, na verdade, essa parte foi a que quase destruiu a gente de novo, na verdade. Que, como eram pessoas que a gente não conhecia tão bem quanto amigos, a gente passou por algumas dificuldades, alguns saíram. Então, eu fiquei, por exemplo, eu que sou um dos fundadores da Vortex, passei um ano fora da Vortex. Tipo, eu tinha me desligado totalmente também. Que foi a era que a gente chama era negra da Vortex, né? Que foi quando a gente literalmente parou de trabalhar em jogo e cada um foi pro seu lado e praticamente falou, ok, não vai vingar isso, vamos fazer site que dá mais dinheiro. E aí, depois disso aí, chegou uma oportunidade de a gente começar a desenvolver jogos para terceiros. Desenvolver jogos, tradução, todas as coisas. Que aí é a parte de outsourcing. Entendi. Que a partir daí a gente conseguiu realmente ter maturidade de como gerenciar o projeto, como montar a equipe. De uma forma profissional. Que é o que a gente está fazendo até hoje, na verdade. Tipo, por exemplo, agora mesmo a gente está entregando aproximadamente uns 300 aplicativos para uso educacional para uma editora de livros, né? E, aos poucos, no tempo livre, a gente está se focando no desenvolvimento dos nossos produtos. Que agora... O que eu acho que é interessante é que normalmente o estúdio começa entre amigos e depois acaba tendo mais demanda, acaba contratando mais gente que já não são mais crianças e amigos iniciais. Exatamente. E a coisa tem que se profissionalizar mesmo. Tem que ser mais sério o trabalho. Exatamente. Não dá para ser mais uma conversa de amigos, uma decisão de amigos. Exatamente. E isso é uma coisa que no começo foi ruim, mas também foi um negócio muito bom para a gente que dá maturidade para a equipe. Você sai daquele negócio de, ok, eu estou fazendo um jogo para mim e você falar, ok, agora é um negócio de verdade, eu pago minhas contas, eu... Tem que ver como um negócio. Exatamente. E foi o grande visor de águas que realmente está fazendo agora a Vortex ser um estúdio realmente bacana. Agora a gente também está... Criou a Expedian também, que é um evento de desenvolvimento de jogos. Bacana, bacana. Então, mas sempre tentando manter agora o jogo como mercado principal. E o Danilo e a Thaís provavelmente é o caso mais icônico da galera, que é o caso mais engraçado que os dois são casados, né? Eles são desenvolvedores índios e são casados. Como funciona na equipe de vocês? São vocês dois e mais quem? Mas são quantas pessoas no total? Para o Ony Quem, no começo, era o Pedro Paiva, que ele é lá de Floripa, e eu. É, em Porto Alegre. Porto Alegre. E a gente fazia de fim de semana. Eu programava e fazia os gráficos, ele também fazia gráficos, e a gente ia trocando. Quando ele terminou mais ou menos o que ele queria participar, assim, do Unicam, aí foi mais para o final, daí a Thaís, que já trabalhava com jogos, ela era da indústria, ela chegou e fez level design dos estágios finais, fez arte. Depois a gente conseguiu um programador de verdade, porque eu não sou programador, eu me virava. E os músicos, é tudo rotacionado, assim, então, para um jogo tem o Thomas, às vezes, para o outro tem o Bruno Araújo. Quem tinha tempo fazia. Quem tinha tempo fazia. Beleza. E agora? A Thaís, quer falar? Deixa a Thaís. Agora, depois do Unicam, a gente realmente pôde se organizar e sentar e ver a equipe que funcionava. Daí a gente montou a Joy Master, que sou eu, o Danilo e o Marco Galvão, que é o nosso programador. O Marco é aqui de São Paulo, a gente voltou lá para o Paraná. E a gente desenvolveu a maior parte pela internet, mas é mais ou menos no mesmo esquema que eles. A gente senta, conversa, o que todo mundo acha sobre o jogo. E toda vez que tem um impasse, a pessoa que é da área tem a palavra final. Então, tipo, na Global Game Jam, a gente pensou num gameplay junto. Daí o Danilo teve uma ideia para mudar o gameplay. Eu falei, olha, isso eu acho que não funciona. E ele falou, tá bom, então que tal isso? Deu isso, pode funcionar. E quanto à arte, era a mesma coisa. Eu falava, o Danilo que aprovava ou não aprovava. Sobre a programação, não tem nem o que falar. É o Marco que manda em tudo. A programação acaba prevalecendo sobre as outras áreas, você acha? Não, não, não. Ah, o Marco, entendi. O Marco manda em tudo na programação. O Dani, se o que ele falar é lei. Entendi. É porque, assim, às vezes eu penso assim. Quando o projeto da Arcade, que é o meu projeto, o meu site, a gente tem uma equipe bem democrática, tem bastante gente que faz. Mas, no fim das contas, a decisão acaba caindo em mim. Se tem uma coisa que todo mundo discorda, e tá, aquele negócio, a decisão é só eu que tomo. Então, assim, eu acho importante, não sei se é, no caso de equipe, assim, se é importante, às vezes, ter alguma coisa que não está ligada a uma área específica. Por exemplo, quanto a gente vai cobrar por esse jogo? Não tem o artista ou o programador? Então, assim, tem um Marco que pode dizer um pouco melhor, mas, às vezes, as pessoas também têm opiniões que todos são jogadores, todos também consomem o produto. Então, todos podem dar uma opinião. Como que funciona se tem alguma decisão que tem que cair para alguém? Tem uma pessoa que acaba decidindo depois, no final? Geralmente... Geralmente, a gente tenta conversar o máximo possível, e as pessoas que discordam tentam mostrar seus argumentos. O que foi na Global Game Jam? Era alguma coisa sobre o gameplay que eu falei que não ia funcionar, e você falou que ia, e eu te mostrei que não ia. Sempre assim, a gente discorda, e daí ele fala, vai funcionar... Ah, o boss. O boss, no jogo que a gente fez na Global Game Jam, você vai ganhando tempo conforme você passa tempo jogando. Daí, tinha um boss, e o jogo acaba no boss, e o Danilo falou, tem que parar de dar ponto conforme o tempo passa no boss, senão o cara não vai matar o boss e vai ficar lá infinitamente... Ganhando pontos. Ganhando pontos, só desviando dos ataques. Deu. Beleza, verdade. E nesse mesmo momento, tem um spawn de inimigos que vai subindo pra não deixar ele parado num só lugar. E daí ele falou, vamos tirar os pontos desses inimigos também. E daí eu falei, não, porque tentar simplesmente fugir do monstro é uma coisa que quase não requer esforço. Mas matar esses bichos, pelo menos o cara tá tendo que fazer algum esforço. O cara tá parado, né? É um exploit, mas é um exploit que o cara vai ter muito trabalho pra fazer, e ele pode morrer fazendo isso e perder toda a pontuação. Porque matar o boss dá muito mais pontos do que ficar fazendo isso. Então, a gente acabou deixando isso desse jeito. Foi uma discussão amigável. Isso os desenvolvedores deixam nos jogos, né? O Castle Crashers mesmo tem uma fase lá que você pode ficar matando os bichos pra pegar item, que depois, naquele sanduichinho do Castle Crashers, você pode ficar matando o bicho infinitamente. Então, eu acho que a questão da equipe, como a gente tem pouco tempo pra falar, acho que depois a gente volta nesse ponto, só pra tentar chegar a uma dica final desse negócio da equipe. Mas vamos partir pro próximo, porque a gente tem 50 minutos e vai ser meio corrido aí. A questão da arte. O artista, acho que a arte é uma coisa muito importante pro jogo. Eu sou da imprensa, sou da mídia, então a gente, toda vez que a gente recebe coisa de jogo, a gente sempre presta, a primeira coisa que a gente bate o olho é a arte. Acaba assim, ah, mas o gameplay é ótimo, mas a arte sempre acaba, a primeira vista é o que a gente vê sempre. Então, assim, como que funciona a arte, como que vocês, vale a pena terceirizar a arte, se você não tiver um artista bom, não vale a pena, como que vocês fazem nos estúdios que estão mais, fazendo mais projetos? Na tal estúdio a gente tem sorte, porque a nossa maior capacidade é artista, porque a gente tem dois, né? Programador tem um só. Então, quanto à arte, a gente sempre consegue ter um resultado melhor, né? E, sim, a arte é importante como tudo no jogo, assim, só que ela é uma das coisas que é a primeira coisa que é vista, né? Primeira coisa, o cara vai ver as cenas do jogo, vai ver um trailer, alguma coisa assim, e isso que vai cativar o jogador. Então, ela tem esse papel que é muito importante, né? E, no nosso caso, a gente consegue fazer um resultado bom de arte, né? E os nossos artistas são muito talentosos, e eles cuidam de áreas diferentes, então, eles não têm isso, igual a gente estava falando antes, de discutir tal coisa, né? Melhor assim o assado, não. Por exemplo, um artista cuida só de desenhar cenários, outro cuida só de desenhar gameplay, cutscenes, né? Então, eles se dão bem, assim, também, né? E é isso. Bacana. E vocês já fizeram alguma vez arte terceirizada? Vocês já usaram, vocês, arte terceirizada de alguma outra empresa, terceirizar a arte, vocês acham que vale a pena? Alguém já teve essa experiência? Já teve essa experiência? E como é que foi? Na verdade, a gente já desenvolveu arte para outros estúdios também. Ah, vocês fizeram outro lado, então. Exatamente. E é uma coisa que, pessoalmente, eu achei bem bacana o trabalho, de fazer esse tipo de trabalho. Porque não é uma coisa... A arte no jogo, tipo, eu sou programador, mas antes de ser programador eu era o artista do grupo. Tipo, na verdade, desde sempre eu fui artista. Tipo, eu fiz curso de pintura tradicional. Então, eu vejo a arte do jogo como, na verdade, o seu cartão de visita do jogo. Com certeza. Então, a primeira coisa que o jogador vai ver no site, numa revista, seja lá onde for, é uma foto do seu jogo. Então, a arte do seu jogo é uma coisa que, assim, é a primeira coisa, a primeira coisa que o jogador vai ver do seu jogo. Vai ser a sua propaganda de verdade. Se você pegar e fazer um jogo que é feio, mas, assim, genial a programação, genial o game design, você não vai ter um resultado tão bacana como se você tivesse feito um jogo bonito. Tanto que é muito comum ver casos de jogos ruins venderem muito mais do que jogos, assim, excelentes, só porque a arte deles era fenomenal. Então, esse trabalho de arte é uma coisa que é realmente muito delicada, tem que ser muito bem trabalhada, sempre tem que ser supervisionada por alguém que realmente entende do mercado, que entende do desenvolvimento da arte. Porque pode acontecer de você montar uma arte, uma equipe montar uma arte, pensando naquele negócio que o Jock falou, uma pessoa faz o fundo, outros personagens, outros cutscenes, e na hora que juntar tudo, um não encaixa o outro. Aí fica aquele negócio meio Frankenstein. Então, isso é uma coisa que a gente teve que tomar muito cuidado quando a gente estava desenvolvendo arte para um jogo de cartas e quando a gente escreveu uma proposta para um outro jogo, que é remake, que está no Kickstarter agora, que era como pegar aquela arte e juntar todos os fatores, cenário, personagens, animações, efeitos, e parecer que é um negócio fluido e que seja uma coisa só, um produto só. E mesmo sendo desenvolvido por pessoas diferentes, parecer que foi a mesma cabeça que pensou na arte, a mesma mão que desenhou. Isso é uma coisa, assim, que é realmente bem difícil, bem complexa. Acho interessante notar que nem sempre arte significa que você vai ter que ter um mega artista ou fazer um dos melhores gráficos que você pode fazer para pegar o teu público. Às vezes, arte pode ser simples e, às vezes, até um pouco retrô, como é o caso dos caras da JoyMesher, e faz sucesso também. Lá fora, os caras adoram jogo retrô, para vender para fora. Sempre jornalista, lá de fora, os caras estão há mais tempo no mercado. Então, o cara que tem lá seus 30 anos hoje, que já é um jornalista da IGN, que já é um cara que já subiu na escalada do jornalismo, já está lá no topo, o cara pegou a época do Nintendo, pegou a época do Atari. E foi um sucesso de vocês também, devido a mim, por causa disso também. Ajudou um pouco, não ajudou? A arte do Unicam ajudou bastante, eu acho, porque a gente foi para um lado, que foi o 8-bits. Tem muita gente que falou, já tem uma porrada de jogo retrô aí. Só que a maioria deles, eles não usam as limitações mesmo do Nintendo, ou eles só são gráficos simplórios, mas sem tentar trazer as especificações, coisas características mesmo dos anos 80. E uma coisa legal que eu quis fazer no Unicam foi, não, eu quero uma coisa nos 80 mesmo, eu quero fazer até o design das máquinas, meio bregão nos anos 80, as coisas, o cara fortão, o Kenyan Rambo, o Kenshiro. Então, toda essa parte, inclusive a violência, que não tinham nos jogos antigos, mas tinham nos filmes antigos. Então, foi uma coisa que eu quis trazer. Bacana. Inclusive, até acho que isso é interessante, a gente se der tempo a gente conversar, que é sobre inovação, também acho que é uma coisa importante em games. A gente que é da imprensa, a gente que é da mídia, a gente sempre está analisando o jogo, e a gente criou um quesito só para inovação, porque muitas vezes a gente recebe, a gente recebe muito media kit, desenvolvedores, muita coisa, chega até a ser um pouco de spam, de vez em quando, na nossa caixa de entrada. E a gente percebe muito que tem muita gente que às vezes faz um joguinho, sei lá, um jogo da velha, um negócio assim, que não tem nada de inovador, simplesmente para estar na App Store, e para tentar arriscar e ganhar dinheiro. E não dá certo. Esses jogos acabam não dando certo. Alguns dão, porque os caras têm muito marketing em cima, mas alguns não. Então, acho que inovação, como foi o caso de vocês, de incorporar, por exemplo, violência no jogo, onde a época não permitia violência, achei muito interessante essa ideia, achei muito bacana. A gente tentou apelar um pouco mais para umas cutscenes mais elaboradas, que no Nintendo tinham cutscenes, mas era muito... O Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden, por exemplo, ele tinha muitas cutscenes, só que eles repetiam muitos assets, por causa de limitação de memória. No Niken a gente tentou, lógico, a gente repetiu algumas coisas, mas a gente tentou sempre fazer uma coisa diferenciada, para o cara passar de fase, ele olhar aquilo e ter um impacto, ou às vezes alguns chefes gigantescos, que o Nintendo não conseguiria fazer. Então, lógico, a gente seguiu as especificações, mas tentou chamar a atenção para algumas coisas. E a Thais falou, agora há pouco, sobre como divulgar seu jogo. Então, para você divulgar seu jogo, é importante você definir o seu público, ter qual é o público que você vai atingir. Você acha que a arte influencia no público? Como você acha que isso pode... Por exemplo, a arte, por exemplo, de um jogo estilo 8-bit, vai atingir o público um pouco mais velho, que pegou a época notária. No mercado mais novo, você disse que comentou no blog, parece um jogo dos anos 50, um jogo antigo. Como você acha que isso pode ser levado em vantagem? Como pode ser feito? Público é uma coisa muito importante na hora de vender qualquer jogo. O que muitas pessoas fazem é, eu vou fazer um jogo que eu queria jogar. E não tem nada de errado nisso. O problema é que, às vezes, você representa uma porção tão pequenininha do público, que você nunca vai ter um lucro com isso. Se o lucro não era a intenção, tudo bem, você conseguiu fazer o jogo, o que você sempre quis jogar. Mas se você quer ter um dinheiro, conseguir algum dinheiro com esse jogo, é muito importante levar em consideração o que o seu público gosta. Seja em arte, seja em som, seja no gameplay. Em Uniquei mesmo, tem várias coisinhas que a gente resolveu mudar para se tornar um pouco mais fácil para um público maior assumir. Mesmo a gente pegando um público de nincho, porque não tem tanta gente hoje em dia que joga jogos 8-bits, nem muita gente que procura jogos 8-bits. Ainda assim, a gente fez algumas adaptações que a gente achou que não feririam o espírito total do jogo. E já entrando no próximo tópico, que é divulgação e distribuição, já aproveitando que a gente está no assunto, você acha que a questão de definir o seu público é melhor que aconteça antes de você fazer o seu jogo, durante ou depois, quando você vai publicar e falar tá, a gente fez esse jogo assim, vamos ver agora qual é o nosso público. O que você acha que deve ser feito? Para uma empresa, definir o público antes de lançar o jogo é essencial, porque eles precisam disso para saber o retorno do projeto, que é o ROI, e saber se o projeto vale a pena, mesmo porque a empresa precisa viver depois. Sim, óbvio. Mas desenvolvedores independentes, eles não se importam de, sei lá, atrasar três meses para pagar o aluguel, desde que o jogo fique bom, desde que o jogo seja algo que eles se orgulhem. A Tau sabe muito bem disso, eu nunca vi gente que consegue viver do jeito que eles vivem. É incrível. Vocês realmente amam o que vocês fazem. Por que, Lucas? Diz aí para a gente, como é essa história? É, a gente, na verdade, a gente tem... O mal de todo mundo que está começando a fazer jogo é... vamos começar um jogo pequeno, né, de uma semana, um mês, acabar e lançar, só para testar. Aí você começa a querer melhorar o jogo, melhorar isso, faz isso, agora vamos implementar isso, vamos fazer mais dois meses o jogo, vamos aumentar. Quando você vê, você está fazendo há um ano o mesmo jogo e está virando um monstro, assim, de mudar tudo, né? A gente já fez isso no começo, a gente está aprendendo a não fazer agora, né? Inclusive, isso é uma das dicas que a gente pensou que é importante isso, né? Para quem está começando, se mantém, tenta manter o projeto pequeno, né? Só que quando o jogo é independente, e você faz o jogo que você quer, igual ela falou, o jogo que você gosta de jogar, você pega amor pelo jogo, então você quer lançar um produto bom, você quer polir ele muito, você quer deixar ele do jeito que você vai achar maravilhoso, assim. Então você tem que achar muito bem esse meio termo, né? De saber a hora de parar, de polir seu jogo e lançar ele de uma vez. Até porque senão você vai ter conta todo mês, a conta não para, né? Então você tem que lançar, né? Para ter seu retorno. E lá na Cortex, como que é? Vocês definem o público antes de começar? Vocês acham que é mais que você ficar como empresa já, né? Há quanto tempo você está no mercado? Bom, a Vortex, a gente começou a, a Vortex Game Studio, na verdade, já virou empresa, de verdade, no começo desse ano. Não, errei. Foi no começo do ano passado, ainda estou vivendo no ano passado. E, na verdade, isso aí foi o que realmente fez a gente ligar a chave, ok, agora a coisa virou séria, né? E esse negócio é uma coisa extremamente importante mesmo. Quando você começa a desenvolver o jogo, você, você sente, a primeira coisa que você sentar é para quem eu vou vender o jogo? Qual que é o meu público? O que que ele gosta? O que que eles querem? Tipo, às vezes eu até sinto envergonhado quando eu chego e falo, cara, no ano passado eu assisti Hannah Montana, High School Musical, Crepúsculo, simplesmente para saber o que que eles têm de, que faz eles ser um produto de sucesso. Tipo, você olha aquilo, tipo, e fala, ok, as pessoas falam x, x, x coisas desse filme, mas eu discordo, eu olho eles e falo, cara, são produtos, assim, fantásticos. Porque pelo que que eles geraram de renda, não tem como falar que o negócio é ruim. É impossível. E tipo, é uma coisa que você pega e tem que sentar e falar, ok, vou pegar, ver isso, analisar, aprender o que que eles fizeram, o que acertou, o que que eles acertaram e como eu posso adaptar isso, essas coisas que eu aprendi, para criar um produto de sucesso depois. Então, sentar, ver o que o seu público quer, qual que é o seu público, é a primeira coisa que vai realmente fazer o seu projeto realmente tornar a vida e talvez virar um produto de sucesso a um prazo curto ou longo a partir do tempo que você finaliza o seu produto. E uma coisa importante também é que o sucesso também tem timing. Então, por exemplo, ano passado a moda era vampiro, hoje agora é zumbi. Então, se você pegou e começou, vou fazer um jogo de vampiro, assim, de romance, blá blá blá, e ainda não está pronto, pronto, já morreu o seu jogo. Já passou. Antes de mais, oi? Exatamente. Troca para o zumbi, troca os pés. Exatamente, dá para fazer um workaround e virar para o zumbi. Mas, é uma coisa bem importante. E, já entrando na parte de divulgação também, que é um fator muito importante, é protótipo. Se você conseguir montar um protótipo que seja relativamente agradável, gameplay, visualmente, o som dele, e conseguir botar em alguns veículos, tipo, Newgrounds, Congregates, muitos outros, você já começa a ter um feedback do seu público, falar, cara, o seu produto é legal, faz isso que pode melhorar, o seu produto é uma porcaria. Se definindo conforme você vai desenvolvendo. Exatamente, tipo, hoje, a gente está no tempo da mídia, mídia de comunidades, principalmente, temos Facebook, tudo isso, e é importantíssimo você usar isso a seu favor. Tipo, algum tempo atrás, tipo, eu sou da velha escola, né, tipo, para mim, quando eu comecei a programar com o DirectX 5, tipo, não tinha essas coisas. Então, era muito no, eu acho que vai dar certo. Hoje, com a internet, internet de qualidade, principalmente, tipo, você consegue pegar e, um tempo muito curto, testar o seu jogo e já saber se ele vai dar certo ou não, antes mesmo dele virar um jogo final. Não acontece a aceitação, né, por exemplo, que você está aceitando. Eu concordo com você que o protótipo é essencial, é a primeira coisa que você faz e testar com o público é maravilhoso. Mas você lembra o caso da Vlambeer? Qual? A Vlambeer, aquela empresa holandesa, eles fizeram um protótipo chamado Radical Fishing, que é um jogo incrível de pesca. Parece idiota porque é um jogo de pesca, mas é incrível, incrível. E eles colocaram num portal tipo Newgrounds e deixaram lá e começou a ter bastante acesso. Eles começaram a desenvolver um jogo para iPhone e antes deles lançarem, outra empresa lançou exatamente a mesma mecânica. Sim, isso é um risco real, na verdade. Mas, tipo, uma coisa que... cara, é... não tem o que ser feito. Hoje em dia não tem mais como ser feito. Por exemplo... Como não? Você não pode registrar a patente daqui? Então, vamos lá. Não existe registro de patente de jogo. Não é possível. Não dá para registrar gameplay. Exatamente. Não dá para registrar. Não tem. Você pode... Você pode copiar a gameplay de qualquer jogo. Você pode registrar código, você pode registrar imagem, você não pode registrar gameplay. Imagem, música, logo, todas essas coisas são registráveis. Mas gameplay... Não... Pelo menos hoje não tem como. Por exemplo, se você pegar... O exemplo mais prático que eu vejo é Mario e Sonic. Se você pegar os dois, é a mesma coisa. É o bonequinho correndo e pulando. Sonic tem modo de... Mas ele gira. Mas ele gira. E corre, e corre. Fala Alex Kidd. É mais... Tá bom. Então... Mas é mais ou menos isso. É muito difícil você registrar uma coisa que é muito fácil por pequenas modificações virar uma coisa nova. Eu acho um exemplo melhor ainda do que o Mario e Sonic. Guitar Hero e Rock Band. É, esse é um exemplo bem fácil. Eu acho que é o exemplo mais clássico que tem hoje em dia. A mecânica é praticamente idêntica. Exatamente. E aí... Me fugiu. Quem é que fez o Rock Band? O Rock Band saiu o primeiro, né? Foi a... Activision, né? Activision, né? Eu publicou. Bom... Quem fez o Rock Band tentou processar... O Guitar Hero tentou processar o Rock Band por plágio e na hora o cara falou não vou... Não vou... Vocês não ganharam porque o jogo na verdade é diferente de vocês. É uma melhora do seu jogo. Então, realmente, o registro de gameplay hoje, pelo menos, com o que a gente tem não existe. Então, ao invés de a gente pensar nisso como uma dificuldade, a gente pode talvez usar isso a nosso favor. Pegar mecânicas de jogos bons, incorporar dentro dos nossos jogos, já que isso é permitido atualmente por ler. Você pode não copiar o jogo, mas incorporar mecânicas diferentes. Então, isso aí seria a referência, né? Exatamente, a referência. Por exemplo, o Oniken, por exemplo, eu vejo muito de... Aquele jogo lá de Ninja que todo mundo... Ninja Gaiden, exatamente. Eu vejo muito dele, do Ninja Gaiden. O jogo que vocês fizeram na... na global, que é ele caindo no turno, a primeira coisa que eu falei, cara, Battle Toads. Battle Toads. Aquela fase infernal que ele descende. Ele vai cair. Exatamente, eu dei para a fase. Uma curiosidade, tem dois gameplays o nosso da Global Game Jam, né? Então, eu não consigo jogar que eu tenho um netbook. O segundo gameplay a gente copiou de um jogo... Eu vi o vídeo de vocês depois. Era um jogo que eu e um amigo meu estavam desenvolvendo e daí eu parei e daí ele continuou desenvolvendo com outra pessoa. daí como ele ainda não lançou, a gente colocou o gameplay lá e dane-se. Então, o Mr. Bree, por exemplo, eu vejo muito daqueles jogos antigos que eu jogava no DOS, por exemplo. Que é... Ai? Ele quer falar do Mr. Bree. Vai fazer a propaganda. Deixa eu falar, pô. Não, só dar os meus 500 aqui. Sobre... É isso mesmo, sobre mecânica não tem como você patentear, né? Nem reclamar se alguém fazia um jogo parecido em gameplay. É igual ele ia falar, o Mr. Bree praticamente é Mega Man, é Super Meat Boy e é Mario, né? E Castlevania. Tudo junto sai o Mr. Bree com o nosso jogo, assim. Mas não tem como prevenir. Igual você falar, então, todo jogo hoje em dia copiou o Sonic que é plataforma ou, sei lá, Prince of Persons, um jogo muito antigo, né? Não tem como prevenir isso. Mas também não é uma coisa muito importante porque todo mundo que faz jogo tem ideia própria de jogo. Todo mundo tem uma ideia de um jogo muito legal que quer fazer. então, dificilmente você vai fazer um jogo igual ela falou, citou o caso da pescaria, uma empresa copiou. Isso acontece, mas quando você faz um jogo seu mesmo com um feeling, um negócio que é um jogo independente, que você vê que é seu, é seu, é meio que intrínseco o negócio, sabe? Um jogo, um tema que você gosta, uma temática, uma gameplay, uma originalidade. Você vai acabar fazendo sucesso, não vai ter muita gente copiando isso. Se fizer sucesso, depois vão copiar, com certeza, né? mas aí é posteriormente isso, né? Pessoal, a gente está corrido com o tempo, então vamos, a gente tem mais dois pontos para discutir, depois no final a gente dá mais uma passada geral em cada um deles, cada um dá uma dica em cima de cada ponto. Aproveitando que a gente falou de gameplay, o próximo ponto que a gente foi discutir é tecnologia. Eu estava conversando com o Alexandre, falando, perguntando, tecnologia em que sentido? Porque tudo é tecnologia, desde a engenharia que você vai usar, até a plataforma que você vai desenvolver, tudo é tecnologia. relacionado à tecnologia, eu, na verdade, quando eu penso em tecnologia, eu sei que na verdade isso é uma coisa iniciante, mas eu penso sempre em plataforma, em plataforma de movimento porque eu penso como eu vou portar essas coisas depois. Como que vocês lidam com isso? Com tecnologia, com corporação, novas tecnologias em jogos, como vocês lidam com isso? Bom, as tecnologias são sempre boas, né? Você vê, igual esses anos agora, começou a tendência de tablets, de dispositivo móvel, então, tela touch e tudo mais, isso abre uma nova gama de possibilidades para você trabalhar as mecânicas de jogo. O que a gente fala, né? Quando alguém fala que vai começar um jogo assim, geralmente a pessoa pergunta, como que eu escolho a plataforma certa para o meu jogo? Eu quero começar a fazer jogo. Onde eu devo começar? A gente fala que tem dois caminhos. O primeiro, você pensa o jogo que você quer fazer. Você quer fazer um jogo assim e assado. Agora você pensa que plataforma que esse jogo vai ser legal. É um jogo de tiro? Então, talvez seja melhor fazer um jogo de PC com mouse ao invés de jogar no tablet, né? Pensar primeiro nisso. Outro ponto é você pensar assim, ah, eu quero fazer um jogo para iPad. Beleza, eu quero porque é legal. O que falta em iPad? Que jogo seria legal ter, né? O que eu sinto falta nos jogos? Esse é um outro caminho. Então, assim, é bem genérico você tentar falar qual a plataforma certa ou qual a tecnologia certa para você usar. A tecnologia também varia da plataforma, né? Cada plataforma tem uma linguagem mais recomendada. Cada gênero de jogo vai ter uma linguagem melhor para você usar, né? Você não vai usar uma Frixel, que é uma framework para fazer jogo de plataforma para fazer um jogo de tiro, por exemplo, que não vai dar certo, né? Então, simplesmente, tudo depende do seu jogo, né? E do público de onde você quer chegar também. Beleza. E, Alexandre, o que você acha? O que vocês usam ou como vocês fazem com relação à definição de qual tecnologia usar para desenvolver e para qual tecnologia desenvolver? Ou seja, qual engenho usar e em qual plataforma você vai colocar? Bom, primeiro, começa sempre com o planejamento do jogo. Tipo, foi como o Jock falou, eu tenho uma ideia do jogo e qual plataforma que ele realmente vai funcionar bem. É com o game design. Exatamente. Exatamente. Pelo game design. Por exemplo, eu acho que o melhor exemplo é o jogo de tiro mesmo. Por exemplo, o jogo de tiro, tipo um FPS, funciona perfeito no computador com o mouse e teclado, funciona no videogame com o joystick, mas no tablet, cara, é horrível. Primeiro, o que eu vejo do tablet, tipo iOS, Android, todos esses, ele tem uma, a grande vantagem dele, o grande negócio dele é a flexibilidade que você tem pelo touchscreen. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é o fator que mais dificulta desenvolver nele. Por quê? Você vai começar a fazer um jogo de tiro, por exemplo, um jogo de plataforma, você vai ter que pegar e botar o controle na tela. Aí, então, o que já aconteceu? Pronto, você já perdeu a área hoje da tela, por que o seu dedo está na frente? Agora, está começando a sair, eu vi um negócio que o cara liga um joystick de Play 3 no tablet que eu acho que é um genial que realmente vai conseguir mudar isso, mas, por enquanto, o tablet é uma coisa que ainda é meio que experimental, ainda está naquele negócio lá do só jogo casual, é só puzzle, é só jogo de correr, é só jogo sempre naquele negócio lá que já testaram, já funcionou. simplesmente por isso, por ser a coisa, o grande fator limitante é que é horrível jogar um jogo de tiro, um jogo de plataforma no tablet. E você acha a respeito de você fazer esses jogos, jogos de plataformas dessas que você pode fazer em uma plataforma e desenvolver para várias, para exportar Você está falando das engines, no caso, né? Das engines, sim. Então, aí é uma coisa que eu acho que é o pulo do gato que a gente tem hoje em dia, que é uma coisa que não tinha quando a gente começou lá em 98, por exemplo. Tipo, quando você começava a desenvolver lá no final de 98, 99, que foi quando começou a entrar esse negócio de vamos desenvolver o jogo no Brasil, quais opções que a gente tinha? Era DirectX e OpenGL. E tinha as engines que desenvolvia portável para tudo, videogame, Mac, Windows, que eram, assim, coisas caríssimas, então você tentava sempre se focar, ok, no DirectX e no OpenGL. E, o que acontecia depois? Quando você começava a ter o seu produto, começava a ter o seu jogo, você falava, ok, agora eu quero portar ele para outra plataforma. E você tinha casos que você tinha que praticamente pegar e reprogramar muita parte deles, às vezes até 100% dele. Aconteceu muito isso para mobile no começo dos jogos com J2ME ou Bril, que cada plataforma você tinha que praticamente redesenhar os gráficos, reprogramar o seu jogo e isso é uma coisa que eu não vejo mais hoje. Tipo, com Unity, por exemplo, você prepara o seu jogo uma vez e você sabe que vai rodar bem em Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Xbox, Wii, seja lá o que for, você pega, desenvolve o seu jogo no Flash e você vai conseguir já portar ele para outras plataformas, C Sharp. Então, eu acho que para o mercado de desenvolvimento de jogo, esse negócio multiplataforma nunca teve tão favorável para o desenvolvedor como é agora. Tipo, então, se você conseguir ter uma ideia que, cara, eu consigo fazer rodar ele bem em todas as plataformas, cara, começa agora. Que é, quanto mais você conseguir botar o seu jogo em quantas maiores prateleiras, em quanto, se você conseguir botar o seu jogo em todas as prateleiras, é mais gente, mais público vendo o seu jogo e podendo comprar o seu jogo. Então, cada vez menos você precisa saber muito de programação para desenvolver o jogo. Porque agora, por exemplo, a gente está desenvolvendo muito em Unity. Você pega, montou o seu jogo uma vez e é só apertar um botão e já está pronto para todas as plataformas. Então, isso facilita muito o nosso trabalho e deixa a gente muito feliz. E vocês, o que vocês usaram para, não sei se vocês podem falar, se vocês podem falar isso, mas o que vocês usaram para fazer, Wannick? O que vocês usaram para parecer que é ser mais mais da base? É isso que vocês usaram? Não. Na JoyMesh, a escolha da Engine, por exemplo, o que tem para hoje, no nosso caso. Primeiro que a Engine é caro. Nós somos índios. Nós não temos dinheiro para ficar comprando engines caríssimos. O que a gente tinha para o Onyken foi uma Engine visual que chama Multimedia Fusion 2. E com ela, você consegue programar um jogo sem saber digitar código de script, sem ser programador, contanto que você entenda a lógica. Então, se você só basicamente tiver noção de lógica, você consegue fazer qualquer jogo 2D dentro do Multimedia Fusion. Pode ser top-down, plataforma, RPG. Tem até coisa tipo box 2D de física, sabe? Ele tem plugin nesse Nipe. Então, o Onyken foi feito nessa Engine. Agora, a gente foi para uma outra que é o Construct 2, que ele é basicamente Multimedia Fusion 2, só que ele exporta para HTML5 também. E ele é um pouquinho mais poderoso. Então, assim, o que está ao nosso alcance a gente usa, mas a gente não concebe o jogo pensando, por exemplo, eu quero fazer um jogo para vender para tablet, por exemplo. O Onyken tem muita gente que pergunta por que você não transferiu para celular ou para tablet, porque não ia funcionar. A gente queria fazer um jogo de plataforma, que era o que nós gostaríamos de fazer, então, foi direcionado nesse ponto. O nosso último ponto que a gente foi discutir, que tem que passar bem rapidinho por cima dele, é o retorno, o retorno do teu jogo. Às vezes, você faz um jogo, é difícil você falar assim, pô, vamos fazer um jogo para vender. Às vezes, você faz um jogo que você quer jogar ou que você não jogaria, pelo menos. Para vender, às vezes, depois que você evolui para o nível de empresa, às vezes, você fala, eu preciso de grana, eu vou fazer esse joguinho aqui, e você vai vender. Mas, pensando em retorno, o que vocês podem dar de dica pensando em retorno? Quais as experiências que vocês tiveram mais retorno? Como que funciona isso? No caso da Tal, uma dica que a gente dá, foi o caminho que a gente fez, foi começar fazendo web games, que são jogos mais simples, mais curtos, e o retorno é bem mais rápido, porque você lança ele no portal web, você acha um patrocinador, e ele já te dá o dinheiro para pôr o seu jogo no site dele. É assim, de todas as formas de ganhar dinheiro, essa é uma muito simples. E nós estamos começando agora para PC, e para PC já tem aquela burocracia de você tem que ser aprovado na loja para você lançar e tudo mais, tipo uma Steam, alguma coisa assim. O Oniky já lançou um jogo de PC em outras lojas, está tentando a Steam agora, e também é uma chance de retorno. E hoje em dia tem a facilidade do mercado mobile, por exemplo, Android e iOS. São mercados mais fáceis, o Android é mais fácil ainda, de você lançar um jogo, postar ele lá, e pronto, ele já está lançado e vendendo. Aí isso vai definir de quão bom é o seu jogo para fazer sucesso. Mas assim, se você quer tentar ver e experimentar o retorno do seu jogo, uma dica mesmo que eu dou é isso, experimenta fazer um jogo para a web, experimenta lançar ele para a web, nem que seja um protótipo, e depois você vai continuar ele depois, que é onde você vai medir bastante a aceitação do público e o retorno dele. Pessoal, então é isso aqui, a gente está no meio esgotado, a gente começou um pouco atrasado, então é o seguinte, a gente vai só passar em cada item, e cada um fala uma frase, tenta resumir o máximo possível o que acha que poderia dar dica para a galera. Beleza? Vamos, tipo um bate e volta, beleza? Então, em primeiro lugar, equipe, como você definiu uma receita de sucesso para ter uma equipe de desenvolvimento índio? Primeira frase, Fudeu. Qual é a palavra? Entrosamento e amizade na equipe. Se você não se der bem com a sua equipe, você vai ter dificuldade, então, uma equipe bem entrosada, assim, é vital. O que você acha, Alexandre? Equipe é uma coisa que você tem que ir cultivando com o tempo. Você pode montar uma equipe agora, mas pensando nela daqui X tempo, que ela realmente vai virar aquela equipe que você vai falar, cara, eu estou com a equipe perfeita. Fala. E vocês? O que vocês acham? A equipe é basicamente a sua família. É um casamento. Dane-se. É, o pessoal do teu trabalho. Exatamente. Você vai passar um bom tempo com eles. Pensa bem o que vocês vão fazer e não vão dando anel aí para qualquer um. E o que eu acho principal é começar pequeno. A equipe tem que começar pequeno. Conforme o projeto crescer, você aumenta ela. Então, voltando aqui para a arte. O que você acha nessa questão de arte? Você que é artista também, o que você acha da questão de arte? Ah, a arte é a mesma coisa. Tem que ser simples e efetivo. Não sonhar muito grande sem conseguir terminar, né? É, porque não adianta você querer fazer uma coisa que você nunca vai conseguir terminar o jogo. Então, tem que ser simples e efetivo. Beleza. O que você acha, Thais? Exatamente isso. É aquela máxima do design que é isso. Keep it simple, stupid. Mantenha simples e estúpido. Porque você tem que terminar. Você tem que terminar. É essencial terminar um jogo. É essencial terminar um jogo para poder fazer mais jogos e é só assim que você aprende. Então, não tenta fazer um jogo de Unreal que funcione em HD com 10 mil polígnos em cada objeto. Vocês concordam? Vocês discordam? O que vocês acham? Eu não tenho como não concordar com isso. É bem isso mesmo. Tipo, pense no gráfico do seu jogo e no jogo de um modo que você saiba que eu vou conseguir fazer todo esse trabalho dentro desse período de tempo e conseguir publicar ele depois. Eu concordo com todos. É aquilo que a gente falou. Mantenha o jogo pequeno. Tanto a questão de gameplay e tudo e de arte também, né? Tenta não fazer a obra-prima os melhores gráficos do mundo, né? Se mantém no pequeno para começar. Então, divulgação. Acho que todo mundo que assistiu a palestra da Thaís sabe. Pegou muitas dicas de divulgação. Não apenas uma ou duas, mas muitas dicas de divulgação. Então, quem não viu a palestra depois pode ver pelo YouTube as dicas que ela vai dar que a gente está bem corrido mesmo. Então, de tecnologia. Eu acho que é interessante notar o Unity que foi citado. O Unity é uma tecnologia boa para você estar aprendendo a desenvolver. E o Construct 2 também é uma plataforma interessante. Uma outra dica é o Flash que eu também acho que é uma opção bem bacana para quem está começando porque ele é um conjunto de ferramentas, né? Ele você consegue desenhar, animar, programar. E eu acho que é um pacote completo. A Unity é meio pesada de programação. Não escolha um Unity se vocês não têm um programador dedicado. Exatamente. Se você não tiver um programador, passa fora da Unity que ela tem suas chatices. E o retorno? Alguma dica relacionada ao retorno do teu tempo investido, do teu jogo? Alguma dica relacionada? Seca seus sonhos, caras. É só isso. E não esperem que vocês vão se pagar no primeiro jogo. O primeiro jogo nunca vai dar o dinheiro suficiente. Mas se você for parar para pensar todas as horas que você gastou fazendo o primeiro jogo, é quase impossível ele se pagar. Mas eventualmente algum jogo vai pagar todos os outros. E o note aí. E basicamente quando o retorno é façam um jogo e terminem o jogo. Senão você vai começar protótipo, protótipo, protótipo. Não. Faz um jogo, acaba, lança. Mesmo que venda 10 cópias, mas pelo menos você teve a experiência completa de como é desenvolver o jogo e lançar. É, lembrando que o retorno nem sempre é só retorno financeiro. Muitas vezes é satisfação pessoal. Então por isso que acho que o que a Thais falou é muito relevante para o retorno. Às vezes muita gente pensa pô, retorno, eu quero ter retorno financeiro. Às vezes nem é só isso. Essa área de games é a área que o pessoal está porque gosta de games. Acho que se você quiser estar em área de investimento e outras coisas, com certeza tem milhares de outras palestras, outras coisas que outros palcos estão dando, por exemplo, empreendimento, outras coisas assim. Mas aqui a galera está aqui porque gosta. Então acho que o retorno de satisfação pessoal é bem importante. Só para fechar a parte do retorno, que o retorno também não é só o retorno monetário. Tipo, quando você pega, consegue publicar o seu jogo, você vai ter um outro retorno que é você começar a construir o seu público. Então isso é outra coisa extremamente importante. Bacana pessoal. Então a gente encerra aqui. Uma salva de palmas para essa galera aqui. Os caras são muito bons mesmo. Quem quiser falar com eles, passem o site de vocês, e-mails. Bom, nosso site é talestudio.com. É melhor, a gente vai estar aqui no canto, se alguém quiser falar com a gente. A gente dá cartão, anota, passa os contatos para vocês. A gente vai abrir para perguntas aqui. Vai ter perguntas? Vai ter perguntas aqui? Ou esgotou? Uma pergunta? Resposta rápida, então. Beleza. Então o que vai lá? Boa tarde. Aquele ali é Alexandre? Alexandre. Alexandre, eu ouvi você falar de game educativo, na área da educação. Vocês veem que possibilidades vocês enxergam nessa área de educação? Para onde vai? Porque eu acho que esse daí é o que vai alimentar Campos Park e outros eventos no futuro. Vou ser sincero pelo que a gente está entregando. O que tem hoje em dia é extremamente fraco. Mas é aquilo, você não tem escolha. O cliente está pagando, não tem o que ser feito. Mas eu vejo muitas possibilidades. Tipo, uma vez eu estava até conversando com um cara e até, tipo, um adventuro educativo. Tipo, Monkey Island, Day of Tentake, que são coisas incríveis. Tipo, até uma vez, até tentei falar com a cultura para falar, cara, por que vocês não fazem um jogo do Caçal Rá-Tim-Bum? Que eu acho que é um negócio que ia dar muito certo, que ele ia conseguir passar um conteúdo educativo também e de uma forma divertida. que é o que o jogo educativo de hoje em dia não é nada divertido, não incentiva o jogador. Mais perguntas? Para uma empresa que desenvolve games, assim, o que leva a criação de um jogo como se fosse aquele viagem em cima de uma leve toda de outro jogo assistindo de violência? E o que faz esse jogo, assim, isolado entre todos ter sucesso? Geralmente é uma questão de público, de marketing. Quando você diz uma empresa, você está pensando em um caso específico? É, então. Esse jogo, Journey. Ah, sim. É que ele tem o... só o design, assim, ele é bonito e é diferente, assim, de tudo que todo mundo esperava. Você conhece a Dead Game Company, que foi quem fez Journey. Eles têm outros jogos lançados antes disso. O cara principal da Dead Game Company, que é o Genova Shen, ele fez um doutorado estudando como o jogador tem o fluxo dentro do jogo. Então, todos os jogos deles estão pensando nisso. Como vai ser a sua experiência dentro do jogo? Como ela vai ser o menos frustrante e o mais interessante possível? E Journey fez sucesso porque é lindo. e ele pegou o que ele estudou e aplicou o máximo. Tanto que os outros dois outros jogos dele, que é o Flow e qual que é o nome do outro? Flower. Não fizeram tanto sucesso. O Flower até lançou na PSN, né? Mas o Flow não. O Flow tem pra celular. Só que não são tão legais. O Journey é lindo. O Journey tem personagem. O personagem é uma coisa que chama muito mais a atenção do jogador porque você se identifica com ele. Ainda mais em Journey, que ele não tem raça, ele não tem sexo, ele não tem traços de personagem. Ele pode ser qualquer coisa. O seu personagem pode ter uma personalidade na sua cabeça completamente diferente do que de outro jogador. E... É foda. É simplesmente foda. Fim. Bom, então beleza. Encerramos por aqui. Valeu. Obrigado a todos por assistirem. Valeu, valeu.